Música Aqui no sul do país nós estamos extremamente preocupados porque as chuvas provocaram uma forte cheia no rio Uruguai e em alguns afluentes do rio Uruguai como o Bicuí e o Jaguari e isto provocou também enchentes nas cidades aqui em Uruguaiana e aqui nas cidades todas da fronteira oeste. Nós viemos aqui mais uma vez e estamos fazendo três ações em conjunto com o governo do estado, nós estamos aqui com o vice-governador em exercício e com as prefeituras, as diferentes prefeituras. Estavam aqui, aliás, eu vou falar para vocês que prefeituras. Estava aqui o prefeito da... aqui de Uruguaiana, o Luiz Augusto Schneider que nos recebeu de forma bastante gentil, o prefeito de São Borja, o Carlos Almeida o prefeito de Barra do Caraí, Iade Xole, o prefeito de Jaguari, João Mário Cristofari o prefeito de Itacurubi, José Rubem Loureiro, o prefeito de Manoel... aliás, a prefeita de Manoel Viana, Silvana Bençalbego a prefeita de Rosário do Sul, Zilaze Rocinholo o prefeito Luiz Carlos Folador, presidente da FAMURS a vice-prefeita de Alegrete, a Maria de Fátima Mulasani nós todos fizemos uma reunião muito produtiva e como eu estava dizendo vamos atuar em três eixos básicos primeiro esse que é o resgate das pessoas em segundo é o processo de restauração da cidade e das vias de... principalmente das estradas vicinais em terceiro projetos que tenham sentido no que se refere a retirada das pessoas da área de risco fundamentalmente isso no resgate o papel das forças armadas da Secretaria Estadual de Defesa Civil e da Secretaria Nacional de Defesa Civil com o general Adriano são muito importantes e no que... quando a gente olha a questão principalmente de retirada das pessoas da área de risco a gente tem de ver uma situação que seja permanente daí a importância do programa Minha Casa Minha Vida agora o programa Minha Casa Minha Vida ele tem dois critérios primeiro quando se tira pessoas da área de risco elas não podem voltar para a área de risco ou outras pessoas não podem voltar para a área de risco então é uma exigência do programa Minha Casa Minha Vida que a área de risco seja impedida de ser usada para construção de outras moradias porque senão nós sistematicamente voltamos a ter o mesmo problema anterior que é as pessoas serem atingidas pelas enchentes então as áreas que têm enchente elas estão vedadas a serem utilizadas como moradia ou qualquer outra situação em que leve a perda ou de patrimônio até de vida humana nós queremos dizer que temos todo o interesse em fazer essa recuperação da melhor forma possível daí porque nos comprometemos com os prefeitos ao que o ministro Gilberto Occhi que é o ministro da integração ele volte aqui a semana que vem e faça uma discussão para que todos saibam aquilo que é possível que a gente tenha uma ação naquilo que é possível que a gente tenha uma ação concreta para as pessoas e para os municípios daqui da região por exemplo a liberação de fundo de garantia então nós vamos ver aqui não só com o ministro da integração mas também junto com a Caixa Federal Nacional e com a superintendência da Caixa aqui de Santa Maria e é muito importante também para, vamos dizer assim, para a rapidez da ação que haja essa integração entre o estado, o município e o governo federal para que as coisas sejam facilitadas para que sejam mais rápidas que as pessoas sejam atendidas e que possam retornar a sua tranquilidade é de fato uma situação muito difícil, principalmente nesse momento que é o momento de festas, que todas as famílias ou estão celebrando o Natal ou estão se preparando para um fim de ano, para a passagem do ano então é muito importante que haja esse gesto de compreensão de todos nós com as autoridades federais, estaduais e municipais com as pessoas que estão sofrendo nesse momento uma situação bastante, em alguns casos até perigosa em outros bastante desagradável, que é ter de abandonar suas casas ter de ir para casas de parente ou até estar em abrigos públicos então é isso que eu queria dizer aqui para vocês acho que nesse momento é um gesto que todos nós temos de fazer até porque, como eu disse, o Natal é um momento de alegria mas aqui nós estamos tendo um momento também em que as pessoas precisam estão tristes, estão sofrendo, então tem de ser atendidas com rapidez O que deu para ver lá no sobrevoo? Foi rápido? Olha, a gente vê claramente, o que eu fui ver no sobrevoo? Eu fui ver a área atingida, porque o governo federal está com uma preocupação muito grande a gente tem estado presente em vários momentos de desastre não só de desastre natural, como de desastre, como foi o caso de Mariana mas no desastre natural nós queremos você não pode achar que você combate o desastre você convive com o desastre natural porque você vai conviver com a cheia do Rio Uruguai você vai conviver com a cheia do Rio Jaguari então o que nós queremos? Nós queremos ver aquelas áreas e eu fui fazer uma viagem de impressão porque isso tem de se levantar do jeito nós não queremos que as pessoas voltem para o lugar em que estavam antes e que foram objeto do alagamento então, é uma condição do Minha Casa Minha Vida hoje que essas áreas sejam interditadas para moradia porque senão nós vamos ficar usando uma expressão popular e esfugando o gelo, né? Então, eu fui olhar isso e fui olhar também o grau de comprometimento eu não podia, eu estava pensando até ir ver a ponte ali no Rio Bicuí que está interrompida, mas aí eu preferi voltar e conversar com os prefeitos para entender com eles quais são os problemas muitos dos prefeitos aqui tem dois outros problemas sérios que eu detectei um deles é que são áreas agrícolas áreas em que há plantio de arroz, né? e que tem um comprometimento da safra nós vamos ver, eu vou inclusive conversar com a Ministra da Agricultura para ver o que é possível fazer e a outra questão é essa questão da gente recompor dentro das nossas possibilidades as estradas vicinais nós não temos como recompor todas as estradas vicinais mas fazer aquele primeiro, aquele primeiro socorro que vai ajudar a ter trânsito, tráfego nessas estradas a gente, vou pedir licença para vocês, mas eu tenho de voltar o meu maior comprometimento com a Uruguaiana foi a Faculdade de Medicina e essa Faculdade de Medicina vai estar aberta em março e ela vai surgir e vai garantir que aqui na região nós tenhamos uma coisa nós tenhamos médicos formados aqui médico formado aqui pode ficar aqui eu estou falando isso por causa do programa Mais Médicos quando nós fizemos o programa Mais Médicos o nosso maior problema o nosso maior problema no programa Mais Médicos era ter médico principalmente nos lugares mais distantes mais afastados do litoral uma desses lugares era a Fronteira Oeste e eu tenho muita, muita orgulho de que tenha aqui uma faculdade de medicina porque aí o médico forma aqui casa aqui, pode ficar aqui e a gente vai tendo aquela pessoa aquele profissional também que ama o local muito obrigada a vocês e aí o complexo